O cofre de um ano, olha só, tá gente, olha só gente, bora, primeiro vou abrir um, tá gente Eita, gente, um ano desde 2021, né, e hoje a gente fez um ano, hoje é o dia de janeiro Eita, gente, fez um ano, tá, e eu coloquei dentro do cano, só que eu desisti do cano, porque o cano fica muito amassado, tá gente Aí coloquei nesse spot, né, e vamos descobrir Ai gente, se eu fosse você, gente, que ia uma meta dessa, viu gente, por ano, né gente, olha só Eita, amassado, é muito dinheiro Que maravilha, eita, esvaziou, gente, esse aqui é o primeiro copo, né, tá gente E agora vamos pro segundo copo, que é isso aqui, tá gente Gente, vai ajudar muito a minha família, né, que eu vou pra Sergipe, tá gente Olha só Aí tô, assim, sabe, ansioso pra ver como eu consegui aí, tá gente Gente do céu Eita, que maravilha, que benção Gente, eu já tava comissão, né, pra pagar meu salário Eita, é ali babá Eita, gente, jaziou Gente do céu Quando será que hoje não quer ir, gente, dá like aí, tá Eu sou rica Olha só, gente, um ano, popano Gente, que maravilha, gente, vamos separar, tá gente